Então, uma das coisas que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar, e que era uma dificuldade que eu tinha de aceitar, é fazer psicoterapia, por exemplo. Porque a psicoterapia, por muitos anos, eu falava pra minha mulher assim, ah, nunca vou ir no psicólogo, porque psicólogo é coisa de louco. Coisa de retardado, mental, tá ligado? Eu não preciso disso. Eu não sou fã, hein? Porra, eu não vou em porra nenhuma, né? Era um preconceito que eu tinha muito forte. Só que depois, quando eu dei a chance, assim, pra... Eu entendi que o papel do psicólogo, ele tá ali pra te auxiliar e pra ser uma... Digamos assim, um guia, uma voz guia pra ti. Mas tu fala pra si mesmo. Então, quando tu vai pra uma... pra sessão, a presença física dela... Caralho, presença física dela... Deu um som demônio aqui. A presença física da pessoa ali, ela meio que te faz... Te obriga a refletir. Te obriga a trazer reflexões. Porque, cara, uma vez eu sentei na frente da psicóloga, uma psicóloga, não é na minha atual. Eu cheguei, ela chegou assim, ah, vou começar a consulta hoje. Ela ficou assim. Ela ficou assim, me olhando, assim. Constrangimento fodido. E eu tava sem vontade nenhuma de falar. Eu não sabia o que falar. Daí, daqui a pouco, ó. E essa semana, ó. Aconteceu alguma coisa essa semana. Aí, velho, daqui a pouco tu começa a descarregar, 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 descarregar. Daí, daqui a pouco tu já tá colocando lá, falando... Aos 14 anos de idade, meu irmão me prendeu no banheiro, cara. Porra, e eu fiquei traumatizado e hoje não consigo lidar com os haters por causa dessa merda. Entendeu? O cara fica assim, entendeu? Tu vai soltando, tu vai, tipo assim... É engraçado, né? No meio do assunto, assim, das coisas, dos problemas e das coisas boas que acontecem, tu vai desmembrando os negócios e daqui a pouco tu já tá falando de coisa que tu nem lembrava. É quase regressão, tá ligado? E ela falou duas palavras, tá ligado? E ela falou duas palavras. E tu pagou 500 reais a hora. Exatamente. Exatamente. Não, isso é o melhor de tudo, né? Mas aí tu... Ela faz apontamentos, né? Que daí tu pergunta... Na verdade, o melhor psicólogo é aquele cara que sabe fazer as melhores perguntas. E na verdade, isso serve tanto pra reflexões também pessoais. Então, por exemplo... Vamos dizer assim, ah... Quando eu quero estudar sobre macroeconomia pra entender o contexto macroeconômico, pra tentar entender o que pode acontecer com o preço do Bitcoin dos mercados voláteis, por exemplo. Eu começo a pensar... Eu começo a ler todas as matérias de fontes diferentes. Então, por exemplo, a minha preocupação hoje com a China. Eu vou lá em portais chineses e tento extrair conhecimento lá do portal da China, do que a China tá falando. A gente sabe que a China, ela tem o controle de toda a mídia, né? Então, lá na China, tu não vai ver coisas muito abertas. Aí tu tem a mídia ocidental. E aí tu pega e tu puxa esses dois lados e começa a fazer levantamentos reflexivos. Então, como é que tu faz pra se tornar uma pessoa, um investidor melhor e também se conhecer melhor, né? Tem que aprender a fazer as perguntas certas pra si mesmo. Caralho, tu é um filosófico. Sobre o tema. Não, mas é verdade. É que eu tô passando por uma fase meio reflexiva. Porque o que acontece, né? Por que que eu começava a me questionar assim? Cara, mas por que que eu vou comprar o ativo se ele tá fazendo tendência de baixo no gráfico diário e no gráfico semanal? E as pessoas estão falando que tá barato. As pessoas estão falando porque tá barato porque caiu 70% do topo anterior. Ou realmente o contexto total tá dizendo que tá barato? Então, eu comecei a perceber, cara, que muita gente é muito levada a opiniões de terceiros. Ela não para pra refletir, né? Então, por exemplo, quando a gente entrou no Bear Market ali em dezembro, eu comentei que eu tinha vendido todas as minhas altcoins e tal, ficado só em Ethereum e Bitcoin. E em uma ou outra altcoin, acho que eram duas ainda que eu tenho, a GX e a Ergo. A GX e a Ergo e a S-Dow são as únicas que eu ainda tenho de hold, né? E aí, eu lembro assim que quando eu acreditei naquela queda, eu tinha todo um porquê, eu tinha pensado, eu tinha montado na minha cabeça. E sabendo, porra, o governo americano vai fazer o apertamento quantitativo, vai elevar a taxa de juros, isso vai estimular uma recessão econômica futura, que vai fazer com que o primeiro semestre de 2022 seja bem complicado. Então, além do gráfico, eu penso além do gráfico, né? Eu penso, cara, qual a narrativa por trás que pode fazer com que, de fato, essa tendência de baixa que eu tô vendo no gráfico, essa perda desse suporte, pode realmente entregar uma queda de 70%, 90%, enfim, ainda não parou de cair, né? Então, eu comecei a, cada vez mais com o tempo, a ficar mais reflexivo e não mais ser só Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? De pegar uma opinião de um cara especialista de fora ou de um economista e dizer amém. Eu comecei a pensar nos argumentos daquele cara. E aí muitos têm argumentos muito bons, muito fortes e que são válidos, mas tem muita gente que inventa, cara, que é economista e tal, mas inventa um monte de idiotice, tá ligado? É que tu sempre tem 50% de chance de acertar, tá ligado? 50% de chance de acertar, mas tem um detalhe, tem todo um contexto aí, né? O mercado gira tudo em torno, pelo menos os ciclos econômicos, como nós conhecemos, eles giram em torno nas decisões do Banco Central Americano. Então, cara, em 1948, se eu não me engano, teve um acordo de Bretton Woods que determinou, depois da guerra, que os Estados Unidos seriam o país que geraria a reserva de valor principal do mundo e ficaria na competência deles de controlar isso, fazendo o controle da emissão desses dólares e o controle também para que ele não consiga, vamos dizer assim, para que os Estados Unidos não enriquecesse sozinho frente a todos os países emergentes e os países emergentes ficarem todos na pobreza. Então, ele tinha uma responsabilidade, ele tem essa responsabilidade até hoje. Então, por exemplo... Mas isso é, tipo, na Constituição? Como é que é esse... Isso foi nesse acordo de Bretton Woods. Por quê? Foi determinado que o dólar seria a reserva mundial. Mas, tipo, o próprio Estados Unidos determinou, foda-se. Tipo, o próprio Estados Unidos determinou isso, ou foi... Foi o... acho que é o grupo de aliados que venceu a guerra mundial. Ah, entendi. Então, ali depois desse acordo, né, ficou determinado que o dólar seria a principal reserva monetária. Então, hoje o dólar, por causa desse acordo, é o ativo mais seguro do mundo. É o ativo que mais te dá, assim, vamos dizer assim, capacidade financeira, né? Quando a gente pensa em alguém rico, a gente não pode pensar na pessoa, na quantidade de reais que ela tem, mas na quantidade de dólares. Ou pesos argentinos argentinos. Exatamente. Ou pesos argentinos. Aí, pior é isso. O dinheiro da Venezuela também é uma boa. Então, cara, tudo gira em torno desse núcleo central, que é o dólar. E aí, o Banco Central Americano, ele precisa fazer um sistema de inflação e deflação, que é imprimir ou reduzir dinheiro do mercado, conforme for as necessidades macroeconômicas do mundo inteiro, praticamente. E ele não pode ficar nem com o dólar muito fortalecido, com o dólar extremamente rico, ou o dólar muito valioso, pois o dólar muito valioso seria uma desvalorização das outras moedas, um empobrecimento do resto do mundo. Então, ele tem a responsabilidade de sempre colocar dentro de uma balança e equilibrar, controlar a inflação, controlar a desvalorização do poder de compra do dólar, né? Tipo, o que cada país tem que fazer, ele tem que fazer pisando o mundo todo. Isso, porque os outros países emergentes dependem do dólar, e eles compram reservas em dólar para dizer o quão rico eles são. Então, hoje você mede a riqueza de um país pela capacidade financeira de dólares que ele possui em reservas. Porque o dólar é reconhecidamente pelo mundo todo, desde aquele acordo, como a reserva principal. Então, se o país não consegue comprar muito dólar, tipo, se vários países não conseguiram comprar muito dólar, então os Estados Unidos estariam fodidos. Exatamente. Por isso que eles não podem ficar fodidos. Exatamente. Os Estados Unidos não podem perder o seu poder de compra na sua moeda principal, o que é o dólar. E não vai perder, provavelmente. E não vai perder. E esse é um acordo de fé. Por quê? Por que de fé? Porque o dólar, ele é só um papel moeda. Ele é só um papel impresso. Impresso, decodificado ali para tentar mostrar o máximo de autenticidade. Mas a gente só dá valor ao dólar porque a humanidade tem fé que o dólar, ele é aceito em qualquer lugar como um meio de pagamento. Então, por exemplo, tu vai para fora, eles não vão aceitar reais. Mas tu vai para qualquer lugar no mundo levando dólar, eles vão aceitar dólar. Então, tu vai aceitar dólar. Mesmo que lá a moeda local é a moeda egípcia, a libra egípcia, né? Aí tu vai em Dubai, tem os dirham, os dirham, que são, é um... Acho que hoje está a um real e cinquenta centavos, dirham. E lá, se tu tem dirham ou dólar. Então, se tu tentar pagar em reais, pagar em outras coisas, não vai aceitar. Talvez, no máximo, eles vão aceitar euro. E na Rússia, será que eles estão aceitando dólar? Aceitam dólar também. Na Rússia, aceitam dólar também. E aí, sempre, cara, a China também, ao longo dos anos, acumulou dólares e assim por diante. Então, a nossa moeda hoje é o dólar. Tudo que envolve esse assunto dólar, ele mexe com toda a estrutura e todo o mecanismo do mercado volátil. Então, o mercado de ações, que nada mais é do que são papéis de empresas que são produtivas, que a tendência é de uma ação que entra dentro do mercado de ações, que ela consiga abrir o seu capital para sócios, para um quadro societário, onde qualquer pessoa pode comprar ações e participação dela, ela abre a possibilidade dela se rentabilizar, fazendo dessa forma, captando recursos, mas, em troca, ela entrega produção, produtividade. E a economia toda gira em torno da produtividade. Então, a tendência, ao longo dos anos, é que o mercado de ações, as maiores empresas, mais produtivas, elas vão sempre estar em alta infinita. Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto!